Moçabelis Fátima Martins. Mete isto para cá. Aqui não vale a pena. Isto está no olho. Isto na cabeça não tem cabeça. Isto aleja que... Tenho, tenho. Tive-me mesmo a dizer... Então, tratamos disso no caso. Sim, no campo. Ah, sim, eu quero até despachar o portico de Lula. Olha aí, meu amigo. Agora vem-me uma coisa. Mais, né? Está bom assim? Não, não, não. Não faça isso. Desculpa. Desculpa.